E aí Voltamos com mais um bloco de bate-papo com a professora e praticante de yoga, Gessana Schacht. Sempre que se fala ou se pesquisa sobre os benefícios do yoga, parece muita coisa, mas o que chama mais atenção e que as pessoas correm bastante atrás é na tentativa de aliviar o estresse. Isso mesmo, Gessana? É. Hoje, fazendo uma pesquisa, pesquisando, as pessoas veem por dois motivos. Estou estressada, preciso alongar. São as frases mais corriqueiras, são essas duas frases. Estresse é um déficit, você tem uma quantidade X de atividade, mas você tem energia Y, você precisa equilibrar. Então, o yoga, ele entra num processo de potencialização, de vitalização da energia, né? Dessa energia vital que a gente tem, que o ocidental não trabalha muito como oriental, né? O oriental, ele trabalha muito essa energia, esse fluxo, ele tem consciência disso. O trabalho da descontração, as pessoas não param, não relaxam, né? Então, uma aula de yoga, claro que não é só aquilo que vai trabalhar o estresse da pessoa, claro, precisa se permitir outras coisas pra ela ser uma pessoa melhor. Mas a aula de yoga, ela já é extremamente potente. Eu tenho certeza, isso não tenho dúvida nenhuma. A primeira aula de yoga, a pessoa já sai diferente. Ela já sente na primeira aula que algo mudou. Ela já combateu uma grande parte daquela tensão que ela tava ali por motivos diversos, fazendo aquelas atividades. Porque ela respirou, só na respiração você já levou oxigênio pro seu corpo. Se você respira direito, você já oxigenou o seu corpo direito. Você já se movimentou com técnicas que são de extrema consciência, pra desenvolver a sua consciência, não somente física, não somente do físico, mas a consciência no geral, a consciência da sua superação, do que você tá fazendo ali. Porque a gente até brinca, né? Se você vai permanecer, ou como é esse ser isométrico, se você vai permanecer um minuto numa postura, você tem um minuto pra conversar com você mesma, né? Ou com você mesmo. E nesse momento, né, você vai... Nessa conversa é que você vai perceber como é que tá o seu corpo. Aí é que você vai entender em que nível de estresse ou de falta de consciência, ou que você tá precisando, ou que você pode melhorar, ou que tá bom também, né? Onde eu tô errada e onde eu tô acertando. E onde eu tô acertando. Você tem um minuto ali, varia. Tem posturas que a gente fica mais tempo, tem postura que é mais rapidinho. Depende da dificuldade, depende do praticante, depende da aula, depende de tantos fatores. Mas assim, só nisso você já tirou muita coisa, fora o alívio da tensão. Porque você tá liberando tensão, você tá alongando, você tá, né, respirando. E a parte de descontração, que é o yoga nidra e a meditação, eles trazem um alívio muito forte, que não é só o alívio do corpo físico, é o alívio mental. Hoje a gente tem uma carga de informações muito grande a todo momento. Que antes era quando a gente ligava a televisão e chegava em casa. Hoje você não liga mais a televisão. É na rua, é no celular. A todo momento você tem informação. Então, o seu cérebro, ele vive o tempo todo sob estresse. Fora o que você tem... Por mais que a gente não queira, né? Por mais que não queira, por mais que você... Ah, não, não quero. Agora eu quero ir pra praia. Vou lá pra Manque Seco. Vou lá pra Manque Seco. Ah, não tem nada em Manque Seco pra fazer. Mas tá ali o celular, daqui a pouco vem uma notícia, vem um negócio. E aí você começa a se envolver naquilo, porque você não soube coordenar o seu momento de pausa. Consciência também tem a ver com isso. Você dizer assim, olha, agora eu não vou pegar o meu celular, eu vou ver o mar e pronto, eu tenho três horas pra mim. Mas a gente não aguenta, a mente é sagaz. E aí ali a gente já se envolve com várias informações que poderiam esperar de repente. Verdade. E a gente tá vendo aí muito erro, né? Como a chegada da internet, é lógico. Tem o lado bom, tem o lado positivo, tem o lado negativo, né? Às vezes a gente vai num restaurante, por exemplo, o momento que a família podia estar unida, conversando, socializando. As pessoas estão no WhatsApp. Muitas pessoas se comunicam na mesa, inclusive através do WhatsApp. Isso complica, né? É um complicador, né? Você sabe que eu fiz isso uma vez, né? Você fez isso uma vez? Como assim, Jessup? Eu gosto de contar essas coisas porque eu acho engraçado. Eu saí pra jantar com uma amiga minha e a gente tava batendo papo e tal, aí daqui a pouco ela pegou o celular. Quando ela pegou o celular, instantaneamente ela fechou aquele mundo. E ficou ali, né? E eu olhei pra um lado, olhei pro outro, olhei pra música. Aí eu peguei o meu celular e disse assim, Oi amiga, você vem sempre aqui? Eu adoro esse restaurante. Comecei a conversar com ela pra ver se ela não dava atenção. Aí ela riu e ela pegou e botou o celular de canto. Parou na hora. E eu disse assim, não, realmente eu tô abusando. Porque, claro, você vai pegar pra ver se tem alguma coisa. Família, hoje em dia ninguém liga mais pra ninguém, né? Então você vai ver se a sua família falou alguma coisa, se você tem filho, como é o meu caso. Olhe ali pra ver se tem alguma novidade. Mas a gente precisa socializar. Yoga também é isso, são boas relações. É socializar. Você ter consciência do ambiente, ter consciência dessa socialização, dessa troca. Quando eu tava vindo pra cá, eu vi um vídeo muito legal que o cara falava assim, cerque-se de pessoas mais inteligentes que você. seja a pessoa mais burra, assim, seja o bobo da mesa. Porque aquelas pessoas, elas vão te impulsionar pra cima. Verdade. Então se você sai pra uma roda de pessoas que tá no WhatsApp, provavelmente aquelas pessoas não são essas pessoas que vão te impulsionar pra cima. Então tenha consciência de que você pode estar com pessoas que vão estar discutindo outras coisas mais interessantes. Não subjugando aquilo, aquilo pode ser legal, são seus amigos de infância. Mas será que você não poderia estar aproveitando melhor o seu tempo? O tempo da gente é tão curto hoje em dia. É, eu acho que... E tá correndo, né? E tá voando, né? E tá voando. Verdade. Não é nem correndo, é voando. É voando. É mais rápido do que correndo. Exatamente. Então todos esses processos de consciência são processos filosóficos. É filosofia isso. É filosofia de vida. É o que chamam hoje de lifestyle, né? Que é você... Qual é o seu lifestyle? O que é que você traz pra sua vida? Então o lifestyle do yoga, a filosofia do yoga, traz um processo de consciência forte pra tudo. Vamos trabalhar? Então vamos trabalhar direito. Vamos se ajudar? Vamos estudar direito. Vamos correr? Vamos correr direito. Vamos praticar atividade física? Eu tô concentrada aqui. Tô fazendo certo. Tô fazendo yoga? Tô fazendo certo. O celular fica lá de canto, gente. É 50 minutos e ninguém morre. Verdade. E a gente tem que saber controlar isso. Sim. E aí você controla tudo isso, toda essa dinâmica da vida que são as diversas egrégoras que a gente tem que tá ali abastecendo e dando conta. Através desses processos de consciência, a prática ela vai dar reforço, ela vai tirar o estresse, porque às vezes a pessoa fica estressada em dar conta de tanta coisa. Então a prática ela vai ser um reforço, um alicerce. Construir um alicerce forte, pronto. Eu tô pronto pra vida. E a gente tem um vídeo bem bacana que a Gessana trouxe pra gente e aí a gente vai mostrar pra vocês de casa, porque eu tava aqui só falando, né? Aí eu fico olhando nas redes sociais e vejo lá que ela tá fazendo postura, né? Aí eu fico pensando, meu Deus, eu fico brincando com ela. Agora a gente vai mostrar pra vocês como funciona mesmo na prática. Rodou! Bem, vendo esse vídeo, tá vendo? Porque eu fico brincando com a Gessana. Meu Deus, quando eu vou conseguir algo assim? As pessoas te fazem essa pergunta também, Gessana? Mas é treino. Ninguém nasce andando. Quando você nasce, você é um bebezinho, tá todo molinho ali, né? Você vai ficar de bruxos, vai levantar a cabeça, vai fortalecer a coluna, vai fortalecer a musculatura das costas. Daqui a pouco vai fortalecer o braço. Daqui a pouco você começa a engatear. Aí já tá um semi, né, bípede, que aí você começa a segurar nas coisas e começa a ficar de pé. E aí depois de um ano, que é a média normal das crianças, você começa a andar. Então, assim, principalmente as técnicas invertidas, né? Quando ela me pediu um vídeo, assim, ela fez assim, ah, traz um vídeo e tal, produção. Eu fiz assim, tá, vou mandar logo de invertida, porque todo mundo adora invertida, né? Ficar de cabeça pra baixo é assim, nossa, que lindo, eu queria fazer isso, mas eu não consigo. Consegue. É muito difícil um aluno meu não conseguir. Ele só não vai conseguir se ele desistir. Porque eu sou a maior motivadora, eu acho, assim, que todo mundo tem que fazer. Eu bato palma, tiro foto, sou ótima pra isso. Porque eu acho que não é difícil, é uma técnica que traz bastante benefício. Ela traz um processo de inversão pra gente poder oxigenar a nossa parte superior do corpo, pra aliviar a parte inferior, que é tão castigada, né? A gente perdeu o ser nômade, né? Então, assim, a gente só faz exercício quando a gente vai na academia, a gente passa, vamos lá, seis, sete horas, oito horas do dia. Ou em pé ou sentado. Isso é péssimo pra nossa circulação. Então, as investidas, elas entram, trazem um benefício muito legal. E aí, quando vem um vídeo desse, você não fala assim, ah, eu vou conseguir, consegue, por quê? Se você tá com um profissional que é bom, que é formado, que domina a técnica, primeiro que ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar bem, vai te ensinar todos os encaixes, a mecânica daquela técnica. E segundo, que é tempo. A gente não conquista, acordei, vou ficar de ponta cabeça ou então vou botar o meu corpo sobre um dedo só. Não, eu vou treinar praquilo, vou mostrar o meu corpo que eu quero, né? Eu vou reeducar a minha consciência corporal pra conquistar. E eu te garanto que isso também tem muito a ver com a nossa mente. Porque quando a gente bloqueia de primeira, realmente a gente demora pra conseguir. Se você pensar, não vou conseguir, não vou conseguir, você não consegue. É tudo que o cérebro queria, tudo que sua mente queria era isso. Era que você dissesse, isso é impossível. Pronto, a mente soltou fogo de artifício. Porque a mente quer exatamente o contrário, porque você não consiga. Eu acho que deve ser bastante interessante pra você também acompanhar as pessoas que estão ali participando das suas aulas, né? Participando da sessão, enfim. Quando elas conseguem fazer, tipo esse que a gente mostrou aqui no vídeo agora, deve ser algo tipo assim, eu consegui, né? Eu venci o medo, porque deve ser essa a sensação, né? De vencer o medo. Você fala, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. Quando você consegue, você fala, poxa vida, né? A grande maioria dos empecilhos, na realidade, tudo que a gente não consegue fazer na nossa vida é por medo. Por medo de falhar. Verdade. A gente tem uma sociedade que cobra muito e o nosso maior medo em tudo é falhar. Começa de pequeno, com as notas, em falhar, em perder. A aceitação, eu não sei como é que tá essa geração agora, mas a nossa geração, que é a geração mais pra trás, não vamos falar sobre idades, mas assim... Por gentileza, obrigada. A gente era castigado pela falha, né? Não que a falha tenha que ser reverenciada, mas existem diversas formas de você mostrar que a pessoa errou e, de repente, estimular pra que ela consiga conquistar, certo? Então, o nosso maior medo é a falha. E aí, a gente tem medo de perder o vestibular, tem medo de ser abandonado, tem medo disso, medo daquilo outro e tudo isso vai somatizando em nosso corpo. É impressionante. Quando a gente vai fazer uma técnica que é desafiadora, o nosso maior medo é de não conseguir aquilo. Não vou conseguir, não vou conseguir. Vou pular de bug jump. Meu Deus, não vou conseguir, não vou conseguir. Pulei. Ai, consegui. Gente, eu tava com tanto medo, mas foi tão bom, por que eu não fiz isso antes? Verdade. É a mesma coisa com o yoga. Nossa, eu consegui, foi tão bom, por que eu não fiz isso antes? Entende? Acho que muitas pessoas colocam isso na cabeça, né? É, coloca antes de testar. Tem essa mesma sensação também, depois. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a frase seguinte, que é um tema de um livro até, que é faça yoga antes que você precise. Pra que você não busque o yoga quando você tá precisando. Só na hora da dor, né? Só na hora da dor, como normalmente a gente faz. A gente só procura os profissionais quando a gente tá precisando, quando tá morrendo, quando tá doendo, a gente vai. A gente não faz o preventivo. Então, talvez, se todo mundo buscasse o yoga antes, até como curiosidade, esses medos seriam suplantados, talvez. Inclusive, a gente tem um vídeo pra mostrar pro pessoal de casa, a gente tá falando de yoga aqui. E a gente tem um vídeo pra mostrar de uma aula que a Gessana faz, que é bem legal, bem interessante, que é o ar livre. Então, a gente vai rodar pra você de casa agora. Nossa, que interessante, né? Gessana, pessoas de várias idades participam, homens e mulheres. Sim, a aula é aberta. Esse projeto eu comecei quando eu cheguei aqui. Na realidade, eu tenho até foto antiga minha. Eu não quis trazer porque eu não gosto muito dessas fotos antigas, não. Eu acho que vamos olhar pra frente, né? Eu grávida fazendo essa aula, né? Achei recente. E de barrigão, ministrando. Foi uma aula que começou com pouco, meus alunos. E aí eu pensei, por que não? Por que não abrir? Essas aulas acontecem no Brasil todo, né? Nesse perfil de você trazer uma aula aberta pra que as pessoas se conheçam. Então, assim, é muito divertido. É um final de tarde, é um domingo. E já tive público muito diverso, assim. Eu não sei dizer pra você definir o público do aulão, né? É um aulão ao ar livre. Ele é beneficente, sempre foi beneficente, sempre será. Porque eu acho que a gente tem que ajudar de alguma forma ou outra. Essa foi a forma que eu achei. E então, às vezes a mãe, ah, eu não tenho com quem deixar meu filho. Ué, traz. Traz pro aulão, né? Vamos praticar. Então, não tem muitos idosos que fazem. Tem a média, assim, mais velha que eu vi e que eu me lembro até hoje. É 50, anos 55. Os idosos nunca fizeram. Público idoso mesmo acima de 60. Mais público entre, vamos dizer assim, que já teve gente de 10 anos de idade. Fora o cachorro, o gato. Que acabam participando. Que participam, que levam. Às vezes, ah, tá com um cachorrinho ali, leva o cachorrinho, né? Que faz parte da família. Até mais ou menos 55 anos, é a média. Desse aulão. E quem quiser chegar, pode chegar. É. Eu sempre divulgo no Instagram e no Facebook. Sempre. Quando é que vai ser? Porque ele acontece uma vez ao mês, só. É um aulão que... A nossa cidade, ela é muito diversa, tem muito evento. Então, eu prefiro juntar pra ficar uma quantidade maior de gente. A energia ficar mais forte. Bacana. Do que, de repente, fazer todo domingo de 5 pessoas, 10 pessoas. Então, eu resolvo fazer o seguinte. Vamos juntar uma vez no mês. A gente junta 50, 60, já teve aulão que teve 80 pessoas. Poxa, que ideia. É, eu adoro. Eu adoro. É uma energia maravilhosa. E a gente faz uma coisa grande, né? E tem funcionado muito bem, assim, ao longo desses 12 anos. 10 anos de aulão, vamos dizer assim, né? Tem uns que são fiéis, assim? Tem, tem uns fiéis que estão em quase todas. Quando não vai, manda mensagem pro professor, eu não vou conseguir ir, porque eu tive um problema. Tá, tudo bem. Mas tem uns fiéis, tem uns fiéis. Gessana, a gente agradece, né? Eu que agradeço. O espaço deveria ser até maior para o programa, porque a Gessana, ela fala super bem, é bem explicativo. É isso que a gente gosta aqui no programa, né? Dessa explicação mesmo para os nossos telespectadores, porque fica cheio de gente com muita curiosidade do outro lado. Aí quando tem uma entrevista como essa aqui com a Gessana, poxa, esclarecedora, além da conta. Isso é muito legal. Muito obrigada, né? Por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Agradeço mais uma vez o convite de estar aqui. Adoro, né? Eu acho que a TV, quando abre espaço pra gente, é muito bom. Eu fico com muita gratidão de poder estar aqui compartilhando. Que bom, obrigada. E ela até trouxe aqui, ó. Trouxe os livrinhos pra você ler. Ah, depois eu vou caprichar na leitura, vou comentar com ela também nas redes sociais. Obrigada, Gessana. De nada. E ó, pra você que está em casa, não sai daí. Depois do intervalo, a gente vai conversar com o jornalista, é o Juan Vitor. E ele, né, está fazendo yoga e está adorando. Mudou a vida dele, ele vai explicar pra gente. Não sai daí, a gente volta já. Mudou a vida dele, ele vai falar com o jornalista, é o Juan Vitor. Mudou a vida dele, ele vai falar com o jornalista, é o Juan Vitor. Mudou a vida dele, ele vai falar com o jornalista, é o Juan Vitor. Mudou a vida dele, ele vai falar com o jornalista, é o Juan Vitor. Mudou a vida dele, ele vai falar com o jornalista, é o Juan Vitor.